O que é a vontade? Não! Não, menino pra mim Qual que é todo o seu? Ele tá tímido, hoje não sei porquê É o seguinte, eu vou ensinar pra ficar melhor ainda Ô dedo McChill, ô dedo McChill Ô dedo McChill, vambora PP que você é barril Ô dedo McChill Ô dedo McChill, ô dedo McChill Vambora PP que você é barril Cadê o McChill? 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 eu sou da rua, eu sou do neto... Eu vim aqui para refletir o estileto Um zonado do xél. Eu sou da rua, eu sou do neto E eu vim aqui para refletir o estileto Eu sou na rua, eu sou do Gueto Eu vim aqui pra lutar o esqueleto Eu sou na rua, eu sou do Gueto Eu vim aqui pra lutar o esqueleto Eu sou na rua, eu sou do Gueto Eu vim aqui pra lutar o esqueleto Vai mexendo, vai mexendo Mexendo, mexendo Mexendo no mundo, mexendo Mexendo, mexendo Mexendo no mundo, mexendo Vai mexendo, mexendo Mexendo no mundo, mexendo Mexendo, mexendo Cadê o Menem? Cadê o Menem? Não é que o Menem? Não é que o Menem? E o Mek e Gil amarei, já que eu vim dei Rá que eu vim dei, já que eu vim dei Mais do chão, mais! O Mek e Gil, o Mek e Gil Não para ver ver que você é baril O Mek e Gil, o Mek e Gil O Mek e Gil, o Mek e Gil Não para ver ver que você é baril Essa migração, essa mimita é pra cima Essa migração é pra cima Essa migração é pra cima Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Essa migração é pra cima Essa migração é pra cima Essa migração é pra cima Pra cima Gente, rapidinho aí E essa música da Mek e Gil Tem coreografia, viu? É assim, ó Que a Mek e Gil Bora! Ô, dedo Mek Ô, dedo Mek Ô, dedo Mek, Gil Bora ver que você é baril Ô, dedo Mek e Gil Ô, dedo Mek, Gil Ô, dedo Mek e Gil Bora ver que você é baril Na de hoje nem O Mek e Gil O Mek e Gil Agora é meu Mateu, me o I day Seu o dedo Macchill Para ver que você torneir Esse nome é tanto Salve de palmas que fe целou